No Rio de Janeiro, 11 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de junho de 2018. Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. E nesse mesmo dia, em 1494, há 524 anos, Portugal e a Espanha assinavam o Tratado de Tordesilhas, dividindo entre si o Novo Mundo. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Município do Rio é proibido, por lei, de comprar medicamentos que tenham passado 20% do prazo de validade. Ministério Público e Polícia Civil realizam a operação contra desvios na saúde pública no Rio. Governo Federal lança plano para fortalecer comunidades ribeirinhas. Fornecimento de energia será reforçado durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Novo primeiro-ministro espanhol monta um governo majoritariamente feminino. França, Reino Unido e Alemanha pedem aos Estados Unidos isenção às sanções do Irã. A direção do Museu Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinaram nesta quarta-feira um contrato que prevê investimento de R$ 21,7 milhões para o plano de revitalização. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, completa 200 anos em 2018. Os recursos são um apoio não reembolsável do BNDES à instituição e vão ser aplicados na recuperação física do imóvel, acervos, espaços expositivos e na revitalização do entorno do museu. O objetivo é garantir mais segurança às coleções e reforçar o trabalho dos pesquisadores para aumentar a demanda de público, além de promover políticas educacionais vinculadas aos acervos. O salário de maio dos servidores ativos aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio vai ser pago nesta quinta-feira. Apesar do depósito ocorrer no prazo determinado em calendário oficial, havia dúvidas e apreensão do funcionalismo diante da falta de confirmação do governo e a não antecipação do pagamento já era esperada. Desde janeiro, o município estava antecipando esses depósitos, mas desta vez, diante de dificuldades de caixa, os vencimentos serão quitados na data limite prevista no cronograma. O município do Rio vai ficar proibido de receber os remédios que tenham ultrapassado 20% do seu prazo de validade. O objetivo da lei é evitar desperdícios e aumentar a oferta de medicamentos nas unidades de saúde da cidade, que teriam em seu estoque medicamentos com mais tempo para o consumo. Se a medicação for de uso imediato, o prazo será de 25%. No ano passado, o gasto com medicamentos só com as clínicas da família e centros de saúde passou de 209 milhões de reais e, mesmo assim, houve uma grave crise de falta de remédios. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em apoio com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou uma operação contra o desvio de dinheiro público nesta quarta-feira. E, de acordo com a investigação, a Fundação BioRio, que ampara pequenas empresas de biotecnologia, teria feito um convênio com a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio entre 2014 e 2015 para a realização de cursos de pós-graduação para os médicos da Secretaria. No total, a Prefeitura teria repassado para a instituição que funciona na ilha do Fundão cerca de 87 milhões de reais, dos quais 6 milhões foram usados apenas para cobrir uma taxa administrativa, o que não é permitido nesse tipo de convênio. Olá, Bruna Moura. Bruna Moura, quais são as novidades de cultura e lazer de hoje? Para os amantes da sétima arte da história do Brasil, estreia nesta quinta-feira o documentário Bonifácio, fundador do Brasil. O longa conta a história de José Bonifácio, um cientista, filósofo, estrategista e herói de guerra brasileiro, que teve um papel decisivo no processo de emancipação do Estado brasileiro em relação a Portugal, sendo conhecido pelo título de Patriarca da Independência. Através de entrevistas com historiadores, a trajetória de sua vida, assim como suas aventuras, são reveladas em um formato inovador que vai muito além dos livros de história. Vencedor do Oscar nas categorias e efeitos especiais, edição de som e som, o sucesso Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, de Steven Spielberg, está completando 25 anos. Para celebrar a data e o lançamento de um novo filme da franquia, a rede UCI vai promover sessões do clássico nos formatos 3D entre os dias 7 e 10 de junho em todos os cinemas da rede pelo Brasil. O primeiro filme da série segue como um dos mais assistidos 25 anos após a estreia nos cinemas e atualmente ocupa a 28ª posição no ranking dos 100 filmes com maior número de bilheteria. E a exposição Cláudio Paiva, o colecionador de linhas, apresenta pela primeira vez ao público o corpus da sua obra. Foram selecionados os trabalhos dos diversos momentos de sua trajetória dos anos 60 até seu falecimento em 2011. Vão ser apresentadas mais de 200 obras entre desenhos com suportes e técnicas variadas, instalações e vídeos, entre eles uma série de entrevistas inéditas com depoimentos sobre Cláudio Paiva, lembranças afetivas por parte dos amigos que lhe acompanharam ao longo de sua vida. E a Sala Cecília Meirelles, na Lapa, apresenta nesta quinta-feira o jovem pianista de apenas 25 anos e romeno Daniel Ciabano. O artista é graduado em piano no Royal Conservatoire of Scotland e estuda atualmente em Berlim e Paris. Recordista de prêmios em concursos internacionais de piano, Daniel venceu o concurso de Paris, Marrocos e Bruxelas. Eleito pela crítica como mago do piano, foi vencedor do concurso internacional BNDES de piano de 2016 e recebeu o segundo prêmio no conceituado concurso internacional Rubinstein em Israel em 2017. O ingresso custa R$ 40,00 e a Sala Cecília Meirelles se localiza na Rua da Lapa, número 47, no centro do Rio. E essas foram as novidades da Cultura Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 81%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado, agora na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. Depois de um período de crescimento de novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, de 2011 a 2014, o Ministério da Educação apresenta também um aumento contínuo na inadimplência de ex-estudantes. De acordo com o portal G1, a taxa de inadimplência dobrou de 18,9% entre dezembro de 2014 para 41% em março de 2018. No mercado, um devedor é considerado inadimplente apenas quando está há pelo menos 90 dias sem pagar o valor devido. Mesmo com o crescimento constante de inadimplência, o governo ainda não definiu as regras do Programa Especial de Regularização do Fies, que já estava incluído na MP do novo Fies, aprovada no Senado Federal em novembro do ano passado. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar um voto impresso nas eleições de 2018 para eventual conferência dos resultados na disputa. Foram oito votos favoráveis à decisão contra dois. A maioria concordou com a ação da Procuradoria-Geral da República, que apontou que a medida coloca em risco o sigilo do voto. Na prática, os ministros decidiram suspender o artigo da mini-reforma eleitoral de 2015. Com a conclusão do julgamento, valerá a medida cautelar que derruba o voto impresso para a eleição de outubro. No entanto, o Supremo ainda vai ter que julgar a questão de maneira definitiva, em data ainda não prevista, para deliberar sobre o voto impresso nos próximos pleitos. O governo federal lançou o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, que prevê integrar e adequar as políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais e para a conservação do meio ambiente em seis biomas. A inclusão social, o fomento à produção sustentável, a infraestrutura e a gestão ambiental e territorial são os quatro eixos do Planaf. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a partir deles, a iniciativa vai abordar questões como o acesso às políticas de saúde e educação, a regularização fundiária dos territórios ocupados pelas comunidades, o aumento da produção e da renda e a exploração ambiental equilibrada da sociobiodiversidade. O operador nacional do sistema vai fazer uma operação especial para aumentar a carga de energia do sistema interligado nacional durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, que começa semana que vem. A medida foi anunciada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O objetivo é reforçar o fornecimento de energia no período do evento e evitar possíveis apagões, como o que ocorreu em março, quando houve interrupção em três estados das regiões Norte e Nordeste e afetou estados do Sul e Sudeste. Na reunião, o comitê informou que a operação especial terá início duas horas antes e será finalizada duas horas depois dos Jogos do Brasil e de outros eventos identificados como de grande relevância, tais como a cerimônia de abertura e o jogo final. O primeiro jogo no Brasil é contra a Suíça, no dia 17 de junho. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Olá, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Um grupo de cientistas fez uma descoberta que pode ser capaz de desvendar o entendimento do fluxo de gelo. Durante um longo trabalho de pesquisas com o auxílio de radares, os pesquisadores encontraram cânions gigantes congelados abaixo das camadas de gelo da Antártida. O maior deles possui mais de 350 quilômetros de comprimento e 35 de altura. Segundo um dos representantes do projeto britânico, Polar Gap, Fausto Ferratioli, esse trabalho vai incentivar novas análises sobre o período geológico de criação de montanhas antes mesmo da presença glacial na região. Já uma empresa conhecida no setor de aéreos autônomos, a Kid Hawk, criou um transporte com design misturado de drone e de um carro voador chamado Flyer. A pilotagem, segundo a empresa, é simples, pois ocorre por meio de um joystick, um dos principais atributos. A fabricante ainda promete que, com apenas uma hora de instruções, qualquer usuário poderá voar com o veículo. O Flyer é movido por eletricidade, capaz de carregar apenas uma pessoa, voar em uma altura de 10 metros e seu painel tem nada de parecido com o de avião ou helicóptero. Já um estudo publicado no Science Translational Medicine fez uma análise sobre crianças afetadas pelo vírus Zika para tentar entender e explicar os efeitos em longo prazo. De modo geral, a pesquisa identificou que a infecção de fetos pelo micro-organismo pode trazer consequências neurológicas, distúrbios de comportamento como esquizofrenia, autismo, de memória e consequências motoras. Além disso, outro ponto frisado pelos profissionais é que, em média, só 13% das crianças infectadas pelo Zika desenvolvem a microcefalia. 87% nascem com a cabeça com tamanho normal. Já o recurso com impressora 3D é uma das ferramentas que está crescente no setor de construção civil. Na Holanda, por exemplo, estão sendo realizadas construções das primeiras casas feitas com mecanismo de impressão 3D do mundo. A localização das residências fica em Eindhoven. O objetivo do projeto é fazer cinco casas a partir da impressão de cimento. Os pesquisadores pretendem que o plano consiga demonstrar à indústria de construção os benefícios desse fenômeno tridimensional no ambiente. Entre as vantagens, um decréscimo das emissões de gás carbônico. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje. 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial. R$ 13,8868 para a compra. R$ 13,8880 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5960 para a compra. R$ 4,5972 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,24%. A seleção argentina de futebol cogita cancelar o amistoso contra Israel, em Jerusalém, marcado para o próximo sábado. O cancelamento é dado como certo, mas não foi oficialmente confirmado. Os jogadores são pressionados por grupos pró-palestina para não jogar contra Israel. Messi, o craque da seleção, recebeu uma carta de 70 crianças palestinas, fazendo um apelo para que ele não vá a Jerusalém. A reação ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, instalar a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, retirando-a de Tel Aviv. A decisão de transferência das representações diplomáticas foi seguida pelos governos do Paraguai e Guatemala. O Comitê de Normas de Organização da Organização Internacional do Trabalho vai analisar, nesta quinta-feira, em Genebra, na Suíça, se aceita explicações do governo brasileiro de que a reforma trabalhista respeita os acordos e negociações coletivas, conforme determina a chamada Convenção 98. O Brasil foi incluído na relação de países suspeitos de violação dos direitos trabalhistas. O questionamento envolve especificamente um item relativo às negociações e aos acordos coletivos. Os especialistas avaliam também três possibilidades sobre o caso brasileiro. A primeira, que a reforma trabalhista, aprovada no final do ano passado, segue os princípios da Convenção. As demais alternativas são solicitar mais esclarecimentos e o envio de uma comissão de especialistas ao Brasil para analisar de perto a reforma e seus impactos. Ao apresentar os nomes no novo governo, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, surpreendeu ao nomear 11 mulheres e 6 homens, entre eles um astronauta. Para as principais pastas foram nomeadas mulheres Nádia Calvínio Santa Maria, do Ministério de Economia e Empresa, Margarita Robles Fernandes, para a defesa, e Maria Jesus Monteiro Quadrado, para chefiar a fazenda. É a primeira vez que a Espanha terá um governo majoritariamente feminino. Sanches ressaltou também que vai atuar para fortalecer o bloco econômico, fragilizado com a decisão do Reino Unido de abandonar o grupo. E os ministros de Relações Exteriores e da Economia da França, do Reino Unido e da Alemanha enviaram uma carta aos ministros das mesmas pastas nos Estados Unidos para exigir isenções em certos setores econômicos na aplicação de sanções às suas empresas, que comercializam com o Irã. A carta, que também leva assinatura da responsável de política externa da União Europeia, Frederica Mogherini, é uma iniciativa dos três países que firmaram o acordo de julho de 2015 com o Irã para acabar com o programa nuclear em troca da suspensão das sanções. A carta é dirigida aos responsáveis de Relações Exteriores, Mike Pompeu, e de Economia, e Stephen McKin, dos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Inscrições para o SISU começam em 12 de junho, e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU poderão ser feitas do dia 12 ao dia 15 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, o programa vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Ao ingressar no sistema, o candidato deverá escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. Segundo o Coordenador-Geral de Programas de Educação Superior do MEC, Fernando Bueno, isso trará maior mobilidade ao estudante, já que o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet. Ele foi criado com a intenção, na verdade, de universalizar o acesso aos estudantes. Dá oportunidade para o estudante fazer a inscrição em mais de uma instituição, propiciando uma maior mobilidade dele. Tem a questão também financeira, né? Que antigamente o estudante tinha que fazer mais de um vestibular, tinha que se deslocar, às vezes, de estado. Hoje em dia, não. Através do Sisu, ele consegue, de onde ele estiver, com o computador na internet, acessar o site e fazer a sua inscrição. Poderão concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e quem teve nota acima de zero em redação. As vagas vão ser ofertadas em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. Já o período de matrícula vai de 22 a 28 de junho e o prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho. Reportagem Cíntia Moreira. Governo reduz previsão do salário mínimo para R$ 998,00 em 2019. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. O governo reduziu a previsão de salário mínimo para o ano que vem. Em abril, a expectativa era de R$ 1.002,00. O valor sofreu uma leve alteração e passou para R$ 998,00. A revisão foi publicada em uma nota técnica do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano, divulgada pela Comissão Mista do Orçamento, formada por deputados e senadores. O novo valor é apenas uma estimativa e ainda precisa ser aprovado. Ainda segundo o relatório, a queda no valor do salário mínimo é justificada pela projeção menor de inflação para este ano. Em abril, a previsão para o Índice Nacional de Precios ao Consumidor era de 3,8%. No entanto, essa projeção foi revisada para 3,3% pelo governo, o que afetou o cálculo do salário mínimo. Caso aprovado, o valor de R$ 998,00 para o mínimo em 2019 irá representar um aumento de 4,61% em relação a este ano. Em 2018, a correção foi de 1,81%. O salário mínimo passou de R$ 937,00 em 2017 para R$ 954,00 neste ano. O valor de R$ 998,00 pode ser alterado. Até o fim do ano, o governo ainda pode mudar o valor caso haja novamente alteração na previsão para a inflação deste ano, que compõe a fórmula para o cálculo do reajuste do mínimo do ano que vem. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Cerca de 66.500 micro e pequenas empresas e MEIs poderão aderir ao Refis. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Aproximadamente 66.500 micro e pequenos empresários cariocas que estão com dívidas com a União poderão aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A iniciativa oferece o parcelamento da dívida e descontos de até 90% sobre atrasos, de acordo com a modalidade de adesão. No estado do Rio de Janeiro, os micro e pequenos empresários devem mais de R$ 6 bilhões. A analista do SEBRAE do Rio de Janeiro, Juliana Loman, conta quais são os benefícios do programa. A redução dos juros, das multas e dos encargos legais. Então, todas as micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional e que tiverem débitos até novembro de 2017, poderão acessar o Programa de Regularização Tributária, esse refinanciamento. Já existe um simulador disponível no site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nós orientamos que cada microempresa procure seus contadores e faça a sua simulação. O projeto que instituiu o refis das MPEs havia sido aprovado pelo Legislativo em dezembro de 2017, mas foi barrado pelo Presidente da República em janeiro deste ano por limitações orçamentárias. O Congresso Nacional, então, derrubou o veto por 346 votos a 1 na Câmara e 56 votos a 0 no Senado. Um dos apoiadores da matéria foi o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio. De acordo com o parlamentar, a aprovação do refis vai ajudar milhares de pessoas a quitarem suas dívidas decorrentes da crise financeira instalada no país. Não está fácil para ninguém vencer os tantos desafios da longa crise pela qual passamos. Do total de trabalhadores com carteira assinada, as micro e pequenas empresas representam nada menos, ou representavam, melhor, nada menos que 54% em 2015, ou seja, empregavam 16,9 milhões de indivíduos, mostrando, então, o crescimento da micro e pequena empresa no Brasil. Para participar do Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, é preciso pagar pelo menos 5% do valor dos débitos vencidos até novembro de 2017. Essa primeira parcela pode ser dividida em até cinco vezes. O restante pode ser pago de três formas, em uma parcela única, em 145 parcelas ou em 175 parcelas. O valor da parcela mínima não pode ser inferior a R$ 300,00 para as microempresas e empresas de pequeno porte e de R$ 50,00 para os microempreendedores individuais. A adesão ao refis terminará às 9 horas da noite do dia 9 de julho. Reportagem Cíntia Moreira. Presidente do Supremo expõe política ambiental do CNJ. Mais detalhes com o repórter Storny Jr. No Dia Mundial do Meio Ambiente, transcorrido nesta terça-feira, dia 5, a presidente do Conselho Nacional da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu as ações que o CNJ vem realizando nos últimos anos com o objetivo de reduzir o uso de recursos naturais. Carmen Lúcia ressaltou, entre os exemplos citados, a redução do uso do papel e de materiais de difíceis reutilização e deu destaque para a redução do consumo de água. Nós tivemos redução, por exemplo, do consumo, desde papel até materiais que são de difícil reutilização ou até que danificam o meio ambiente. Tivemos reduções significativas no uso da água para que a gente pudesse racionalizar este, que é o produto talvez o mais importante para a humanidade e que, em muitas partes do mundo, já está a míngua. A ministra Carmen Lúcia enfatizou que todos nós brasileiros estamos tentando acertar no sentido de deixarmos, para quem vem depois, um Brasil bem melhor. Estamos tentando acertar todos nós brasileiros no sentido de contribuir para que quem vier depois tenha um Brasil muito melhor, especialmente nós que dispomos de condições tão boas do ponto de vista ambiental, mas ainda com tanto sofrimento para o meio ambiente e para pessoas que ainda não atingiram sequer a devida sensibilidade quanto a este tema. As normas editadas pelo CNJ desde 2007 orientam a ação da Força de Trabalho do Poder Judiciário a economizar recursos materiais e naturais nos últimos meses. De acordo com os dados divulgados pela ministra, foram economizados 37% no consumo de papel, 17% no consumo de copos descartáveis e 18% no pagamento dos serviços de água e esgoto. Reportagem Storne Júnior Rio Esportivo Olá Adriano Dias e Miros Marçalhes Adriano e Miros Mar, Vasco e Botafogo empatam pelo Campeonato Brasileiro Contem tudo pra gente É isso mesmo, meu caro Claudio Soares, bom dia pra você, bom dia Vânia Bom dia Miros Mar Olá amigos ouvintes, olá aqui amigos da Miros Mar Oi Os empates dos cariocas né, nessa rodada Isso, podemos dizer que foram empates distintos, se a gente levar em consideração que muita gente considera um empate Ou você ganhou um ponto ou você perdeu dois Copo meio cheio e meio vazio É, exatamente Vamos lá então com o time que conquistou um ponto, que foi o Vasco da Gama Que sofreu pra caramba pra conseguir empatar diante do Cruzeiro O time do Vasco saiu na frente, é verdade, com uma falha do Egídio Ele foi sair jogando, acabou furando, o Andrei acertou um belo chute de fora da área Fez um a zero, jogando muito bem Mais uma daquelas coisas que a gente não entende porque o Zé Ricardo demorou de colocá-lo como titular né Coisas do futebol né, ele achava que outros jogadores estavam melhores do que ele, porém não estava dando certo Sim, depois disso, como era de se esperar, o Cruzeiro pressionou, pressionou, pressionou Mas só conseguiu fazer o gol de empate na segunda etapa com o gol do Raniel Resultado que deixa o Vasco nesse momento na décima terceira posição, possui 12 pontos O time já volta ao campo no sábado, contra o vice-líder esporte, lá em São Januário Já sob o comando do técnico Jorginho Um resultado muito importante, assim, não é o ideal, mas é importante pra melhorar o astral da equipe né Importantíssimo, vai jogar agora em casa com a estrela do novo treinador, o Jorginho Que já é um prata da casa, ganhou estadual recentemente pelo Vasco em 2016 E o esporte também está fazendo uma campanha surpreendente Nesse momento o serviço do esporte é uma coisa meio, assim, novidade né Acertou um belo chute com um golaço ontem do esporte na vitória sobre o Atlético Paranaense Que colocou, exato, chutaço do Felipe Vasco, que jogou já pelo Vasco da Gama Carregou uma ponte feita numa sola americana Exato, exato E o resultado que botou a equipe pernambucana na vice-liderança da competição Agora vamos falar da equipe que perdeu dois pontos ontem, que foi o Botafogo Que tinha totais condições de conseguir um bom... Guerreiro que assistiu o jogo Exato De vencer o Ceará, o jogo terminou sem gols Um jogo muito, como diz meu amigo, um jogo duro de assistir E ficou destacado só as vaias que os torcedores deram ao time do Alberto Valentim no final do jogo E também as lesões dos seus principais zagueiros O Carlos se machucou, entrou o Iago, depois o Iago numa dividida Acabou levando a pior Teve que ser levado para o hospital Aliás, só pra gente destacar, ele já tá passando bem Na hora ele desmaiou, o pessoal foi desesperado Sim, ele já está em casa, já está se recuperando Vamos ver se ele vai ter condições de entrar em campo no domingo contra o Bahia lá em Salvador Mas não deixa de ser um resultado muito péssimo E olha que podia até perder Porque o Ceará ficou no final da partida com um jogador a mais Faltou coragem pro Ceará pra partir pra cima do Botafogo E como o Botafogo fica muito tempo com a posse da bola sem objetividade É muito toque pra lateral, pro zagueiro Não infiltra no meio de campo Também muito menos pelas pontas O Marcinho com medo de partir pra cima no ataque E também tá com medo de marcar na defesa É um negócio complicado Lindoso errando bolas muito fáceis É tanto que a torcida foi marcando ele Inclusive era aniversário dele E a torcida foi ganhando ele o jogo todo Porque ele tava errando tudo Tava desastroso no jogo E o Botafogo, a torcida tá ficando paciente por isso Que o futebol não tá evoluindo Pelo contrário, tá piorando Com certeza Vamos falar rapidinho dos jogos que movimentaram a rodada do Brasileirão Além dos empates de Botafogo e Ceará sem gols E o empate de 1x1 entre Cruzeiro e Vasco Tivemos também a vitória do Palmeiras Chora de casa sobre o Grêmio Foi o placar de 2x0 O empate em 1x1 entre São Paulo, entre Santos e Corinthians Tivemos também a vitória da equipe do Vitória da Bahia Sobre a Chapecoense pelo placar de 1x0 Com o gol do Neilton E, como eu já falei aqui O esporte ganhando do Atlético Paranaense pelo placar de 1x0 Essas partidas foram fundamentais pro Flamengo E hoje o Flamengo se vencer o Fluminense às 8 da noite em Brasília Pode abrir 5 pontos de vantagem em relação ao vice-leader Vamos falar sobre as duas equipes Será que vai ser um Corinthians versão 2018? É muito cedo a gente falar isso Porque existe campeonato Que é campeonato AC antes da Copa Que a gente já está presenciando E o depois da Copa Muita coisa pode mudar Será que vai ter século-líder da Copa do mundo toda? Essa é a questão Os torcedores rubro-negros estão falando muito isso Nas redes sociais também Nas ruas A gente presenciar muita gente brincando com essa frase Vamos falar do Fluminense O Fluminense que vai ter uma série de problemas pra essa partida A tendência O Fluminense vai mudar um pouquinho a formação Vai só com o atacante João Carlos Então a gente já dá uma ideia do que o Fluminense É meio retrancado lá pra cima, né? É, o Fluminense tá muito desfalcado É muitos jogadores importantes Tipo, não vai ter Pedro Marco Júnior Jogadores que são fundamentais Pro esquema do Abel Drago O Abel Drago vai ter que tirar o olho da cartola Pra jogar bem esse jogo Principalmente ganhado o Flamengo Exato, a provável escalação pra essa noite Júlio César, Renato Chaves, Gui e Luan Pérez Aí no meio campo com seis jogadores Gilberto, Jálison, Richard, Douglas, Marlon e Sornoso E lá na frente o João Carlos Pro outro lado O Flamengo não deve ter muita diferença daquela equipe que derrotou o Corinthians A única diferença é a entrada do Coedja no meio campo Ele que não entrou na lista final da seleção colombiana Então ele vai ter condições de jogo pra essa partida E ou também no meio campo Ou Jonas ou Jean-Lucas Então a tendência é que o Flamengo vai a campo hoje com Diego Alves Rodinei, Léo Duarte, Rodolfo e René Jonas ou Jean-Lucas Coedjao e Lucas Paquetá Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado Mas o time Flamengo, claro, é favorito pra esse jogo, né, Mirosmar? Bom, o que eu tô vendo pelas escalações É que o Fluminense vai vir um pouco mais defensivo E o Flamengo vai tentar atacar mais Porém com o Jonas como volante É bem capaz no segundo tempo E botar mais um meio ofensivo E tirar o Jonas pra ficar mais ofensivo Dependendo do resultado do jogo Com certeza Então vamos aguardar Então o Flamengo e seleção brasileira Vamos ser os seus principais de amanhã, né, Mirosmar? Correto Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui E até amanhã Até amanhã Adriano Dias e Mirosmar Salles Até amanhã, meninos No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram os destaques de hoje Município do Rio é proibido por lei De comprar medicamentos que tenham passado 20% do prazo de validade Ministério Público e Polícia Civil realizam operação contra desvios na saúde pública no Rio Governo Federal lança plano para fortalecer comunidades ribeirinhas Fornecimento de energia será reforçado durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo Novo primeiro-ministro espanhol monta um governo majoritariamente feminino França, Reino Unido e Alemanha pedem aos Estados Unidos isenção às sanções no Irã Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagem Cíntia Moreira Paulo Henrique Gomes Cristorne Júnior Mirosmar Salles Redação Adriano Dias Bruna Moura Fijade Marinho Na técnica Fabrício Perreira Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro A seguir programa Despertar Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Jornalismo de 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 J